Bom dia pessoal, aqui é o Pós Ultrativo, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal Hoje pessoal, eu tô com uma super dica pra vocês, hoje nós vamos estar fazendo a estaquia da Mexerica Pocan No algodão gente, é possível sim, nós fizemos, aí tem pessoas aí que tá perguntando Mas Pós, esse vídeo já tem na internet, você não criou, eu sei gente, que não foi o que criei, eu sei que já existe Nós não estamos aqui pra competir com ninguém, o que eu quero é passar pra vocês o que eu aprendo, o que eu sei e o que dá certo Entendendo? Então, eu vi mesmo, aprendi, fiz, tive resultado e quero estar trazendo pra vocês todo esse resultado Espero que vocês gostem, o enraizamento é fácil, acontece de um mês a dois meses, é bem mais rápido que na areia E é isso que eu quero passar pra vocês Quero pedir desculpa por ontem, vários vídeos nossos estavam sendo enviados, estávamos fazendo testes Nós estávamos com probleminha de envio de vídeo, mas resolvemos já Então se você recebeu um vídeo, é, ontem de noite, sem intenção, foi sem querer, foi por teste mesmo Mas hoje nós já estamos aqui com a graça de vídeo, então vem comigo que o vídeo é bom Voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos aí com essas mudas aí, é, propagadas Estão todas germinadas, é, mexem de capocã, esse fruto aqui gente, é, esse fruto foi de lá, dessa ave, nós tiramos É, mas sendo que agora no tempo que a gente pegou esse fruto, não pode se fazer, é, essa estaquia Por que não pode? Porque ela está em tempo de fruto gente, então, quer dizer o que? Quer dizer que os galhos não tem força pra, é, enraizar Ele, o galho está se dedicando à vida deles, é, pra produzir os frutos Então, toda essa energia que tem no galho vai pra fruta Então, esse momento agora de frutificação não é o momento ideal pra você fazer estaquia Nem no momento de floração Tá entendendo? E como vocês estão vendo Todas essas estaquias aqui Estão enraizadas É, todas foram feitas no algodão Como vocês estão vendo, deixa eu pegar aqui, ó Pra tá mostrando a vocês, ó, as raízes Como vocês estão vendo É, como vocês podem ver Já estão nascendo novos brutos pequenos, ó Como vocês estão vendo Já estão nascendo novas folhas Todas enraizadas Nesse mesmo procedimento no algodão É, essa experiência no algodão, é Eu estou tentando fazer já faz um mês Que eu vi essa propagação aí E vou fazer pra ver se dá certo, né Fiz, tive o resultado É, tive o resultado já da jabuticaba E do limão taiti É, eu tenho outras estaquias É, no algodão Mas ainda não sei se vai enraizar Ou se vai propagar Essas estão enraizadas Porque essas nós obtemos o sucesso, né Então o que é que nós vamos fazer Pra nós é, 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 propagar Essa, você vai precisar de um galho assim, ó É, como eu estou de exemplo aqui Esse galho aqui é de limão, gente É, você pode ver pelos espinhos Não é de, de uma, é, mexer de capocã Então o que é que vocês vão pegar Vocês vão pegar o galho É, lembrando que esse método É, eu acho que funciona em toda cítrica, gente Tá entendendo? Funciona em toda cítrica É, aqui está um Um galho herbace Do limão É, esse aqui é o limão taiti Serve também pra qualquer outra cítrica O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, gente É, e vamos botar Nosso hormônio aqui É, é, como vocês estão vendo aí Tem gente que indica você tá Botando de 3 a 5 minutos É, eu não indico isso Eu indico meia hora no máximo Você tá utilizando É, essa estaca aí no endobotílico Se passar também de meia hora Você pode perder sua muro Que pode apodrecer É, quando você compra Adquire o hormônio endobotílico No meu, no caso Viu dizendo que é Meia hora Pra você deixar a sua estaca Então nós obedecemos as normas É, como vocês estão vendo Essa estaca aí é só um exemplo É, se você quiser Você faz com qualquer estaca de cítrica Entendendo? Depois que você Fizer isso aqui, gente Você vai pegar E vai enfiar Num algodão Molhado E vai botar Outro algodão Por cima, gente E vai deixar molhado Como vocês estão vendo assim Ó Ó Como vocês estão vendo Tem raiz já É Esse procedimento é bem simples Nós vamos estar Puxando aqui agora Todo o torrão Como vocês estão vendo Direito Vamos estar botando aqui Agora eu tô com uma mão só É, mas Tem que ter cuidado Pra não quebrar, né, gente Deixa eu puxar Puxar o primeiro algodão Que é a camada do fundo Você vai botar primeiro o fundo Depois você bota o seu estaca E bota o algodão por cima É Vamos tentar abrir aqui Pra não danificarmos As raízes, gente Pronto, gente Como vocês estão vendo É Soltou-se agora Ela sobreviveu Esse tempo todinho A folha Veio cair agora, gente Mas não tem problema Porque elas já estão Com brotos novos A mesma coisa é essa aqui Eu esqueci de falar Você vai deixar Uma folha Ou a metade de uma folha No caso dessa muda aqui Eu deixei uma folha Se ela cair Não tem problema Quando ela cai assim, gente Quer dizer que ela tá Eliminando O que vai consumir força Então ela tá sendo inteligente Porque ela soltou essa folha Pra se dedicar às raízes Então ela é uma muda inteligente Entendendo? Se você quiser Você pode também fazer sem a folha Mas a folha serve pra indicar O procedimento Como tá indo E como você está vendo aqui Ó É Eu não vou Eu não vou puxar muito, gente Pra não quebrar a muda Já deu pra vocês verem Que enraizou É Está grudada ainda aqui Eu vou aprontar Num algodão mesmo Pra na terra Botar Do jeito que tá aí molhado Você pode plantar na terra Botar Se você quer aprender Como fazer esse plantio Pós feito estaquia Deixa seu like E seu comentário Que eu faço um vídeo E a fruta é essa aqui Da nossa estaquia Essa fruta foi do pé da mãe Está com frutos lá Toda vez que eu vou lá Eu saboreio muito As frutas É uma delícia Uma das minhas frutas favoritas É a mexerica Apocão Então vale muito a pena Mas lembrando Nunca faça isso Em tempo de floração Ou de frutificação Mas sim Faça Com a árvore frutífera Adulta Que já produz Seus frutos Então o vídeo De hoje é esse Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês dão um joinha A menos estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Fiquem com Deus E tchau Tchau Gente Tchau 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 Tchau